Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. David Ricardo fala sobre ajuste na lateral e instabilidade defensiva no Ceará Foto. Felipe Santos Cearás que como jovem zagueiro, falou sobre o sistema defensivo do avô. David Ricardo, principal jovem do atual elenco cearense, vive em 2023, um cenário de adaptação como jogador. O velho desportista admitiu ontem conferência de imprensa, que prefere jogar como defesa, a sua posição original, mas que obviamente enfrenta o desafio de ocupar o extremo esquerdo, função que tem desempenhado com mais frequência nesta temporada, em que está no ter para jogar na lateral, David Ricardo não decepcionou, pelo contrário, fez uma atuação sólida, e surpreendeu com um bom apoio de ataque, inclusive uma assistência para Vitor Gabriel na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético Goiás amanhã Sampaio Correia Maranhão, a tendência dele ter mais uma chance, como titular da posição. Claro que a minha posição inicial, é no centro da defesa, onde me sinto mais confortável, mas a posição de lateral, não é nenhuma novidade para mim, posso fazer isso. Se for preciso, farei e tentarei ajudar meu clube de alguma forma, seja na defesa, ou nas laterais, afirmou. Com David Ricardo e Luiz Otávio, os demais zagueiros do time alvinegro têm margem de menos de 40% na precisão do passe, quando pressionado pelo adversário para lançar a bola. Relativamente aos dados, o jogador do Vovô reconheceu, que existem dificuldades mas previu uma evolução após o período de treinos livres. Quinta, pior defesa da Série Bahia. A questão do número de gols sofridos pelo Vovô na Série B, também foi tema de debate. O Ceará foi a quinta pior defesa ao lado de Chapecoense e Tombense, e foi vazado 16 vezes em 12 jogos no torneio. David Ricardo destacou que o alto número de gols, não se deve apenas aos zagueiros. Se defendermos, é o 11 que marca. Se ele atacar e marcar, é 11. É o grupo. Então não acho certo culpar a defesa por esses gols. Se sofre, é o time todo, todo mundo marca.